as bananas boas aqui, se vocês estão a ver, bananas aqui, que estão a se vender aqui, estão a ver as bananas aqui na minha cidade, são bananas muito boas mesmo para você comer, então muitas pessoas vêm por aqui para comprar bananas, e beber aqui as pessoas, as bananas aqui, essas bananas vêm de uma outra cidade, como podem ver, vêm de uma outra cidade as bananas aqui, estão a ver de uma outra cidade, como podem ver, as bananas né, tem muitos tipos de bananas aqui, como vocês estão a ver aqui, isso aqui é banana, banana maçã né, vários tipos de banana que tem aqui, estão a ver aqui, aqui é um caminhão, de banana né, estão a ver, aqui tem muita banana, tem muita banana boa aqui, estão a ver, muita banana boa aqui, estou vendo só, filme, não, filme, estou a mostrar as bananas, estou a mostrar as bananas, assim, para mostrar só que estão, tem pessoas não, 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 não estou a te mostrar, como vocês estão a ver, vamos dizer calamidade, nada, como vocês estão a ver, şu他們, que estão a mostrar como vocês estão a ver, é um caminão, eu vou para como você É abacate, olha que compram de abacate, não estão a ver aqui, muito bom, são abacatez aqui, só estão a vingar abacatez aqui, não se impara que é. Leite dejo? Sim, pode ser leite dejo. Leite dejo. Leite dejo. Leite dejo.